No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós elevamos nossos pensamentos diante do teu trono. Em nome do Senhor Jesus, nós viemos em busca de respostas, em busca de soluções, em busca da tua presença. Deus, meu Pai e nosso Pai, o Senhor que conhece a nossa estrutura, o nosso íntimo, as profundezas do nosso interior. Oh, meu Pai, venha o teu reino e faça-se a tua vontade em nossas vidas. Deus, faça-se a tua vontade, por onde quer que haja um servo, uma serva tua. Faça-se a tua vontade, meu Pai, independentemente da nossa vontade. Porque, como imaturos, crianças, como pessoas humanas, nós não temos capacidade para mensurar a grandeza da tua vontade e a pequenez da nossa vontade. Às vezes, meu Senhor, a gente, aqui embaixo, quer impor a vontade da gente. Quer impô-la sobre a tua vontade. E não temos, não temos o mínimo de visão das consequências da nossa vontade. Por isso, venha o teu reino, meu Pai, e faça-se a tua vontade a começar das nossas vidas. Ó, Senhor, eu falo contigo em favor de todos os que creem na tua palavra, de todos os que neste momento disponibilizam suas vidas para orar comigo, pedir comigo, que a tua vontade seja feita e nada mais. A tua vontade seja feita e nada mais. Nada mais importa para mim, meu Senhor, do que a feitura da tua vontade. Eu não quero saber de mais nada. Eu não quero mais projetar planos, projetar o futuro. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade e eu quero estar no centro dela. Eu quero estar executando aquilo que o Senhor quer, independentemente dos meus sentimentos, da minha vontade. Ó, meu Pai amado e querido, quando nós deixamos que a tua vontade, permitimos que a tua vontade seja feita em nossas vidas, então as doenças vão embora. As enfermidades são eliminadas. As forças espirituais do mal não resistem. Os caminhos são abertos. E nós passamos. E nós atravessamos as muralhas. Nós ultrapassamos as montanhas. Porque é a tua vontade. A tua soberana vontade. Venha, faça-se a tua vontade na vida de cada um que quer que ela seja feita. venha, meu Pai, sobre essa criatura que me ouve e que está cansada de tentar a sua própria vontade. Mas agora entendeu que a tua vontade é melhor do que a dela. Faça-se a tua vontade em o nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E quem quer que essa vontade divina seja feita na sua vida, diga amém e graças a Deus. Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro Nos teus braços Ó Altíssimo Não há perigos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo Criou Pois sua palavra é pura Escudo para os que nele Criou Criou Já vi fogo e terremotos Criou Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Criou Mas tua voz Criou Nos teus braços Criou Nem culpas É pura Escudo para os que nele Criou Criou E a tempestade Criou 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 a vitória na cruz, se não fosse o Espírito Santo, Jesus não suportaria as provações, as tentações, não suportaria as situações que ele enfrentou, porque ele era humano, ele era humano, e como humano, filho do homem, que isso que quer dizer filho do homem, como humano, com a natureza humana, ele obrigatoriamente precisava do Espírito Santo, tanto precisava que ele recebeu, que ele buscou, embora tenha nascido do Espírito, embora tenha nascido pelo Espírito de Deus, ele teve que ser batizado com o Espírito Santo, teve que receber a unção do Espírito Santo, quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, aí, aí, nesse momento, o próprio Espírito Santo o levou para o deserto, para ele ser provado, e uma vez aprovado, ele seria aprovado, olha só que bacana, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ele ser provado, para ser provado, ele ia sofrer a provação, a provação do próprio Satanás, então Jesus o que fez? O que ele fez? Não dependeu, bom, eu sou nascido de Deus, eu sou fiel a Deus, eu sou correto, eu não faço pecado, eu vou vencer o diabo, pura e simplesmente, não, não, ele sabia que a prova era forte, então, ele jejuou, 40 dias, 40 noites, no deserto, ele deixou de comer tudo, qualquer coisa, não comia nada, foi por isso que o diabo, vendo a fome que ele estava, se aproximou e disse-lhe, se, se, se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, coma e satisfaça a sua fome, mas Jesus sabia que aquela voz satânica o induziria a cair em tentação, ele não se deixou levar, ele resistiu a Satanás com a própria palavra, mas quem o inspirou, quem o orientou, quem lhe deu força, quem lhe deu condições de ficar 40 dias, 40 noites sem comer, em jejum, preparando-se para enfrentar o diabo, foi o Espírito Santo, foi o Espírito Santo, minha amiga, se o Espírito Santo, se Jesus, se o próprio Filho de Deus, o Filho do homem, aqui na terra, teve que receber o Espírito de Deus para ser forte, vencer as tentações, as provações, as lutas, imaginem nós, imaginem a gente, minha amiga, meu amigo, imaginem, entendeu, está entendendo o que eu estou falando? Será que caiu a ficha? Será que caiu a ficha? Há pessoas que estão aí recebendo o santo A, B, C, D, pomba isso, pomba aquilo, eixo disso, eixo daquilo, por quê? Porque querem vencer. Ora, quem usa a razão, a inteligência, descobre logo que é impossível vencer nesta vida sem o Espírito da vitória, o Espírito da fé, o Espírito de Deus. Veja só, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus nos tem dado o Espírito Santo para que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Ainda há pouco eu orei, pedi para que Deus venha fazer a vontade dele. Eu tenho orado, insistido, todos os santos dias para que Deus faça a vontade dele na minha vida. Eu quero fazer a vontade dele, independentemente se eu sinto vontade ou não. Não importa se eu sinto isso, se eu sinto aquilo ou aquilo, eu quero, porque quero fazer a vontade dele, porque a vontade dele é a melhor para a minha vida. Ora, o Espírito Santo é o único capaz de nos conduzir à vontade de Deus. O Espírito Santo, repito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o único que sabe a vontade de Deus e vai nos orientar de acordo com a vontade dele. Aí, a vontade dele vai ser realizada em nossas vidas, nós seremos felizes. Essa é a realidade, amiga e amigo ouvinte. Essa é a pura realidade. Se você não tem o Espírito Santo, ou se você diz que tem o Espírito Santo, mas a sua vida é um desastre, é porque você não tem o Espírito Santo. Mas eu falo em língua estranha, você pode falar qualquer língua, mas se você não tem o Espírito Santo, sua vida é uma porcaria. Essa é a realidade. Você sabe disso. E se a sua vida é uma droga, se a sua vida é ensoça, mas não é só ensoça de sal, não, é ensoça de tudo, não tem sabor para nada. Sua vida não tem sabor para nada. Você é uma pessoa apagada, neutralizada. A vida para você é um inferno. A vida para você tem sido um inferno. Por quê? Porque você não tem o Espírito de Deus. É impossível ter vida sem o Espírito da vida. Ah, ah, isso está claro. Então, eu estou falando assim, de forma grotesca, usando tudo que eu sei, tudo que eu posso, para tentar despertar em você essa fé, que não adianta você dizer, eu aceitei em Jesus, eu creio em Jesus, eu vou na igreja, eu não faço mal a ninguém. Tudo bem. Mas olha só a sua vida. Olha a sua vida no espelho. Olha a sua vida. É verdade, bispo. Você há de convir. É verdade. Minha vida tem sido pior do que eu posso imaginar. Pior do que eu possa referir, falar. Casamento destruído, vida econômica. Ou então você não tem problema com a vida econômica, você está com a vida em dia, você tem dinheiro, você tem condições econômicas, mas a sua família está com a porcaria. Então, você vive uma vida assim, familiar, cheia de problemas, de confusões. E você sabe que se não há paz dentro do seu lar, na sua vida, no seu casamento? Ele está porque não tem o Espírito da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Tá bom, bispo? Tá bom. Já estou convencido de que eu preciso do Espírito Santo. Eu não sei se você está convencido, mas se você está convencido que não tem realmente o Espírito de Deus, então, meu amigo ouvinte, agora sim eu posso convidá-lo para vir recebê-lo amanhã aqui no Templo de Salomão. Porque nós vamos focar esse assunto, lutar para que você venha recebê-lo. Para que você seja uma criatura cheia da presença de Deus e possa vencer os seus desertos, as suas lutas. Porque Deus nos tem dado o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sabe para quê? Para que nós venhamos glorificá-lo em nossas vidas. Mas como que eu posso glorificá-lo descendo a sepultura? Como eu posso glorificar a Deus se a minha vida está descendo para a sepultura? Não dá, não dá. O que adianta eu levantar as mãos para os céus e dizer aleluia, glória a Deus e a minha vida se dá uma porcaria? Ah, como é que eu posso glorificar a Deus com a vida toda destruída, fracassada, bagunçada, esculhambada? Como? Não tem como. Não há forma de você glorificar a Deus com a vida como está. Então, primeiro, você tem que estar com a sua vida em ordem, em ordem, você ser cheio do Espírito Santo, para que então você possa servi-lo, servi-lo com os seus louvores. Então, amiga e amigo ouvinte, focarize isso na sua vida, priorize isso na sua vida, priorize o Espírito de Deus na sua vida, mais do que tudo. Priorize. Ao invés de você priorizar educação, dinheiro, libertação da família, etc., priorize o recebimento do recebimento do Espírito Santo. E quando você o fizer, então, ele virá sobre você e você será uma nova criatura, uma nova criatura. Vida tem, esqueças mil, em tudo é, o céu de Aní, mas quanto a dor, a dor, a dor, a dor. E é tão sutil. E é tão sutil. Há um caminho só. Confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre me ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé, provada for. E esqueceres do teu Senhor, necessitares do Salvador. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Eu fui obedecida. E quando eu iniciei a minha caminhada na fé, eu fui bastante perseguida, fui muito criticada. Por quê? Porque eu vinha de uma família religiosa, né? Viemos do catolicismo. Então, quando a minha família descobriu, percebeu que eu estava frequentando a igreja, Então eu fui assim, muito criticada Até mesmo assim, desprezada por eles Por quê? Porque eles não aceitavam Eles não aceitavam eu ter mudado Então isso assim, foi uma fase bem difícil A gente já não era mais lembrado pra alguma festa Pra algum evento, pra alguma coisa que tinha A gente já sempre ficava assim de fora Entendeu? Mas mesmo assim eu não me curvei Fui firme no meu propósito E continuei a buscar esse Deus O Deus dos vencedores E também enfrentei nessa caminhada Já vai pra quase 17 anos, né? Nessa fé E eu também enfrentei muitos problemas Eu enfrentei bastante problema na minha família Com o meu filho, com a minha filha E se não fosse esse Deus Esse Deus vencedor dentro de mim Eu tenho certeza que eu não teria suportado E por eu ter optado, né? Manter a minha fé Ter permanecido Deus me honrou em todas as lutas que eu passei Deus me honrou em todas as lutas que eu enfrentei Me dando força, coragem, ânimo Uma certeza muito grande dentro de mim Que mesmo diante de todos os problemas Eu ia conseguir superar eles todos E é isso que tem acontecido Lutas a gente sempre ainda tem A gente vai enfrentar Mas eu não deixo me abater por nenhuma delas Eu não me curvo a nada Vou sempre em frente Com esse Deus dos vencedores Que eu tenho certeza Que eu vou conseguir superar todas elas A fé e a inteligência trabalham juntas Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo Ela é inteligente porque nos faz saber Que temos direito à felicidade A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas E conquistemos uma vida de vitórias Se tudo não está de acordo com os seus ideais Está na hora de você refletir com a sua inteligência E usar a sua fé para trazer à existência Os desejos de seu coração Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Olá, bispo Macedo Meu nome é Elisângela Eu gostaria de lhe agradecer Por ter escrito o livro O Poder Sobrenatural da Fé É um livro que me acrescentou bastante Na questão de aprender a exercitar a fé A enfrentar os problemas As adversidades Nos dias de hoje Em que a gente passa por tantos problemas Tantas atribulações Ter o direcionamento do uso da fé É muito importante E eu gostaria de lhe agradecer por isso Obrigada O livro O Poder Sobrenatural da Fé Está disponível nas melhores livrarias Ou adquira agora com rapidez e segurança Para entrega em sua casa Através do site arcacenter.com.br arcacenter.com.br Pois é Eu queria que você soubesse Pensasse Raciocinasse um pouquinho só comigo Veja só O professor O professor O professor Faz o engenheiro Que faz prédios Pontes Viadutos Cidades Juntamente com o arquiteto O professor Forma o engenheiro O professor Forma o arquiteto O professor Forma o médico O professor Forma o dentista O advogado O professor Forma profissionais E o que que acontece Esses profissionais Formam a cidade Esses profissionais Ajudam as pessoas Ora Essa instrução Essa instrução que lhe dá Que a palavra Dá inteligência Para a pessoa Desenvolver o seu potencial A sua capacidade racional E então ela estuda E se forma Então numa faculdade Numa universidade Formam-se profissionais Por conta da palavra Que os mestres Os professores Ensinam Os alunos Ora Agora pense comigo O que que você acha Se a palavra Da ciência Dos mestres Dos professores Dos catedráticos Etc Formam profissionais Bons Competentes E de sucesso Imagine A palavra De Deus A palavra Que saiu Da boca De Deus A palavra Que vem do alto A palavra Que vem do altar A palavra Que vem Do trono De Deus Essa palavra Forma Novas criaturas Pessoas Celestiais Faz com que A pessoa Que se aplica Que coloca A palavra De Deus Em prática Faz com que Essas pessoas Tenham uma vida Feliz Uma vida De acordo Com a vontade De Deus E obviamente Uma vida De paz De tranquilidade De lutas Lutas Exteriores Mas dentro De si Há paz Há paz Por que? Porque o espírito Da palavra O espírito santo O espírito Da fé É o espírito Que instrui Os seus discípulos Os que Crem No seu filho Jesus E creem Aqueles que obedecem Aqueles que praticam Então O espírito santo Dirige essas pessoas Para fazê-las Tê-las uma vida Para fazê-las Ter uma vida Diferenciada Da vida De todas as demais Pessoas Então Quando você Se forma Na universidade Você se forma Profissional Mas esse profissional Médico Dentista Cientista Seja lá o que for Ele não tem poder Para construir A sua própria vida Não tem poder Ele tem poder Para construir Prédios Para levar A medicina Saudável Para as pessoas Ele tem poder Para curar Os seus dentes Que estão cariados Ele tem poder Para fazer Defender você Perante o juiz Mas eles não tem poder Para ter uma vida Plena Dentro da sua própria casa Na sua família Não tem poder Então eles perdem aí Perdem Um casamento Fracassado Perdem Porque ficam nervosos Vivem Na dúvida No medo Ansiosos Por quê? Porque eles foram formados Na universidade Eles não foram formados Pela palavra de Deus Agora Quando você Bebe da palavra de Deus Coloca essa palavra Em prática O espírito da palavra Conduz você A vontade de Deus E você passa a viver Uma vida Diferenciada Da vida deste mundo É isso que Jesus Veio trazer Vida e vida com abundância Então Você Amiga e amigo ouvinte Saiba Que a sua vida Depende Da palavra Que você ouve A sua vida Depende Da palavra Que você obedece A sua vida Depende Da sua decisão E esta é a razão Porque Amanhã Nós estaremos Fortalecendo Orando Pedindo Clamando Suplicando Nós vamos fazer Tudo que temos direito Tudo que eu sei Tudo que eu tenho Eu vou passar para as pessoas Aqui no templo de Salomão Às oito da noite Você é o nosso convidado Nós vamos ouvir mais um testemunho Do poder de Deus Vamos ouvir Vamos ouvir testemunhos De pessoas Que experimentaram O que nós estamos falando Por favor Coloque aí Meu nome é Aline Beatriz Eu sirvo a Jesus há sete anos Eu venho caminhando na fé Com temor Com respeito a Deus Amo a Deus Acima de todas as coisas Teve um dia Que a minha fé Foi colocada em prova Foi colocada em jogo Foi colocada na parede E no meu trabalho Eu tinha um trabalho maravilhoso Eu conseguia comprar minhas coisas Esse trabalho O horário era maravilhoso Eu conseguia dividir as coisas certinho Só que a minha superior A moça que eu auxiliava Ela sempre pedia para mim mentir Então eu sempre valorizava a minha fé Eu dizia Não, não vou mentir Às vezes ela estava do meu lado Além de falar que eu não estou Eu falava Não, eu vou falar que você está Eu não vou mentir E ela sabia da minha fé Ela sabia aonde eu ia Então eu falava para ela Que eu não ia mentir Ela falava Mas ninguém está te vendo Eu falava Mas Deus está me vendo Então eu não menti Então isso foi piorando a cada dia Ela parou de falar comigo Até que chegou no meu chefe E ele me falou Aline, eu quero te mudar de cargo Eu vejo que você está crescendo na empresa Está se desempenhando Eu quero te mudar de cargo Quero que o seu salário aumente Quero que você cresça aqui dentro Só que você vai ter que trabalhar De domingo a domingo E aí ele falou Tem algum problema? E eu falei assim Tem Eu tenho meu compromisso na igreja Eu não posso faltar no domingo Eu vou buscar Deus E aí ele falou assim Você prefere o seu trabalho Ou a igreja O seu compromisso maior que a igreja Eu até queria esse trabalho Mas eu não podia negar minha fé Eu fiquei firme Mesmo sendo demitida Fiquei firme na minha fé Fui para a rua Entregar currículo Fiz propósito Fui para o altar Porque Deus é o único refúgio Sempre foi Na hora que ele falou Que eu ia ser demitido Na hora eu pensei O Senhor vai me honrar Porque eu não estou fazendo isso para mim Eu estou fazendo isso para o Senhor Para não negar o Senhor Então eu fui para a rua Eu fiquei três meses na rua Mas na fé Fazendo propósito Orando de madrugada E Deus me honrou Quando eu menos esperei Deus me abençoou Com um emprego melhor E maravilhoso E hoje Com o meu trabalho Que Deus me deu Através do meu sacrifício Eu consigo conciliar tudo Consigo ter tempo Para a minha família Consigo ter tempo Para estar na igreja Consigo ter tempo Para usar mais a minha fé Eu tenho certeza Que se eu tivesse me curvado Eu não estaria Acho que nem aqui Eu estaria lá Mas eu estaria fraca Eu não estaria indo Buscar a Deus Ouvir a palavra de Deus Me alimentar Na casa de Deus Eu estaria diferente Espiritualmente Então eu tenho a certeza Que não foi em vão Eu não ter me curvado E por isso eu tenho a certeza Que eu fiz a escolha certa E hoje eu estou colhendo Bons frutos Dessa escolha que eu fiz Eu não me curvei Devido ao Espírito Santo O novo nascimento Por ser uma outra pessoa Eu não me curvei Porque o bem mais precioso Não é o dinheiro O bem mais precioso Não é a riqueza Não é um trabalho Não é nada O bem mais precioso Na minha vida hoje É o Espírito Santo É Jesus É O bem mais precioso Não é a família Não é o dinheiro Não é a riqueza O bem mais precioso É o Espírito de Deus É o Espírito da fé Porque a fé Que é dada Gerida pelo Espírito Santo Administrada pelo Espírito Santo Em nós Ela nos conduz A uma vida plena Em paz E segurança Deus Minha amiga Meu amigo ouvinte A Bíblia ensina Que Deus Deu essa riqueza Para os pobres Todos os pobres Não tem nada Em que se apegar A não ser na sua fé Então quando O pobre coloca A sua fé Em atividade Em exercício Esse pobre se torna rico E os ricos Que dependem Da sua riqueza Quando Vem uma calamidade Um caos Social Eles perdem dinheiro Eles perdem E muitos deles Acabam se matando Quer dizer Deus Coloca Aqueles que são Pobres Em primeiro lugar E aqueles Que estão em primeiro lugar Muitos que estão em primeiro lugar Vão lá para o último lugar É o que Jesus falou Muitos primeiros serão os últimos E muitos últimos Serão os primeiros Mas como que Deus faz isso? Através do poder da fé Que vem Pela palavra de Deus O poder da fé É o Espírito Santo O poder da palavra É o Espírito Santo O poder de Deus É o Espírito Santo E ele vem Para aqueles Que se curvam Exclusivamente Para o seu Santo Filho Jesus Quando você se curva Para o Senhor Jesus Então Minha amiga Meu amigo Ele te conduz A plenitude de vida Mas Você viu Que a Aline Aline Como as outras pessoas Outros testemunhos Que nós temos colocados Aqui São pessoas Que foram provadas Provadas E eu sei E tenho certeza Que ninguém É aprovado Sem ter Sido Antes Provado Nós somos aprovados Depois de sermos provados Ninguém passa Sem antes ter sido Aprovado Então Deus aprova Mas primeiro Ele prova Ele nos leva A aprovação Ele nos leva A essa situação Ou se inclina Perante ele Ou se inclina Perante o dinheiro O diabo fez isso Com Jesus E Jesus Resistiu E o Senhor Jesus Venceu Porque o Espírito De Deus O Espírito Santo Estava com ele Então minha amiga Meu amigo ouvinte A Igreja Universal Do Reino de Deus Está fazendo Quarenta anos Quer dizer Uma geração Quarenta anos Por que que ela Chegou aqui E está em quase Todo o mundo Por causa Da direção Do Espírito Santo O Espírito Que está nela Quem a dirige É o Espírito Santo Por isso Todas as Rebordosas Todos os Problemas Todas as situações Difíceis Que nós Passamos Fomos provados Nós fomos aprovados Porque Deus nos deu O Espírito Santo Que isso sirva de Exemplo Para você Nós vamos ficando Por aqui Amanhã estaremos de volta Neste horário Nesta emissora E não se esqueça Nesta quarta-feira Às oito da noite Aqui no Templo De Salomão O Espírito Santo É a prioridade Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Eu sou daqueles Que sabem Que para vencer É preciso lutar Quanto maior Fora a luta Será a vitória Que Deus vai me dar Que por questão De justiça O homem só colhe O que ele plantar E aquele Que crê Sacrifica O que preciso for Eu faço parte De um povo valente Que não se deixa Descer pelo mal Eu não dependo Na sorte Eu sou universal Eu sou daqueles Que olham pra frente E perseveram Até o final Nas lutas Que faço forte Eu sou universal Eu sou daqueles Que sabem Que para vencer É preciso lutar E quanto maior Fora a luta Será a vitória Que Deus vai me dar Que Deus vai me dar Que por questão De justiça Hoje só colhe o que ele vai E aquele Que pensa Que fica O que preciso for Eu faço o que ele vai Eu faço um povo valente Que não se deixa Descer pelo mal Eu não dependo Da sorte Eu sou universal Eu sou daqueles Que olham pra frente Que perseveram até o final E as lutas Me faço forte Eu sou universal Eu sou universal Eu sou universal Obrigado.